Ai galera, mais um episódio aqui da nossa série de Xilme Labs Vamos ver então o que a gente vai fazer Moço? Oi O que você tá fazendo aí? Já tô na sua casa já, comendo tomate Mas por quê? Por que, sei lá, tava cansado de ficar no meu quarto, vim ficar pro seu Pode ficar aqui não? Pode ficar aqui Por que você te saia? Ih rapaz Ih rapaz Vocês já tão percebendo, hein Vocês já tão percebendo Mas galera, nesse episódio de Xilme Labs Você tá de brincadeira O que você colocou isso pro seu último falar? Foi eu que coloquei isso, não Ai é, mas vamos conversando aqui no quarto do Mike Mas galera, o que a gente vai fazer nesse episódio é bem legal O Colum, infelizmente, não vai participar desse episódio Porque ele teve que resolver umas coisas bem interessantes Por quê? Amanhã, galera, não amanhã Pelo menos no próximo episódio Nós iremos viajarmos Você acredita nisso? Viajar pra onde? Opa Ih Ok, 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 ok Olha o que o Evinha acabou de falar O Mike com maçã escondido Deixa eu ter maçã aqui, Evinha Onde você tá vendo maçã aqui no meu quarto? Olha aí Ih, a Evinha Você me respeita A Evinha que disse, hein Mas galera, no próximo episódio a gente vai viajar Como assim viajar? Vai viajar Vocês vão entender O Colum já descobriu a localização, Mike Daquelas cúpulas do Dr. Pierre Onde eram cidades dentro da cúpula Ele descobriu a localização de uma E a gente vai no próximo episódio Investigar a cúpula E talvez ver Sei lá, quem sabe Se o Dr. Pierre está lá Ou se tem algum sobrevivente Algum tipo de cientista daqui Enterprise Ainda naquela cidade de cúpula Pra explicar pra gente O que tá acontecendo Interrogar ele O que você acha? Pode ser Mas comer sanduíche de 500 Ok Eu tô com fome cheia Então dá pra comer É sanduíche de tomate Não vou comer não Não vou comer não Só tem tomate É bom pão com tomate e sal, hein Que nojo Mas então galera O que a gente vai fazer nesse episódio? Lembrando que o próximo episódio Então amanhã O Colum já tá vendo Nosso negócio de passagem A gente vai viajar Pra lindir a sua cúpula E ver se a gente consegue Descobrir mais respostas Em relação a essa coisa Do Dr. Pierre Da K-Enterprise Mas nesse episódio O Michael vai fazer Uma coisa bem interessante O Colum Bolo um sistema De proteção Contra A própria Shumi Labs Eu tô indo pelo caminho errado Vou até mostrar pra vocês Porque ele falou pra gente Que tá acontecendo Alguma coisa muito bizarra Nas cidades Eu não sei muito bem O que é Mas a única coisa Que ele fez Oi? No mundo inteiro? Eu acho que sim Ele falou que pelo menos Na região aqui próxima Do Shumi Labs Tá acontecendo isso Que é como se fosse Uma invasão Ele não explicou pra mim direito Ele meio que correu Pra explicar pra mim Já viu esse negócio De a gente poder viajar Em segurança Mas a única coisa Que eu sei que ele fez Foi fazer esses muros De proteção aqui Nas Shumi Labs Em toda outra região Aqui das Shumi Labs Tem até o soldado Noronha Soldado Noronha Na Noronha Aí o soldado Lúcio Sargento Lúcio Sentido Do exército Sentido Sentido Os caras do exército Vem ajudar a gente Exatamente Vem uma galera do exército Fazer aqui a proteção Da Shumi Labs Moço Eu não sei muito bem Tem até Ih, tadinho Do Major Souza Moço Lá fora O Major Souza Bom? Ih, rapaz Nem demorou Toma uma maçã Não tem como passar Uma maçã aqui não Não tem como a gente subir Nessa muralha não Eu quero dar um jeito De pular ela Bom, tem como a gente pular Mas obviamente Quem tá do outro lado Eu acho que não consegue Fazer isso Mas esse sistema De proteção É devido É isso que tá acontecendo Recentemente aí Nas outras cidades Não sei muito bem Que é provavelmente Quando a gente for viajar Com o Kono Pra ir lá na cúpula A gente vai acabar vendo O que tá acontecendo Mais uma só Bonita proteção que fizeram O Kito Meio Essa proteção ficou muito linda Sim, a Shumi Labs Tá trancada agora Ninguém entra Ninguém sai E enfim É mais seguro Eu posso sair agora? Não, não Sai com enfim O que eu quis dizer É que tipo Tá bem segura Entendeu? Mas se a gente quiser sair A gente abre aí Pede pro seu soldado Noronha E ele abre Soldado Noronha Noronha Ops Está entendo Se a gente está Sargento Lúcio Mas então Vamos lá então O que a gente descobriu Que o Kono me avisou É que tem um sistema De cristais Que o próprio Kono Construiu Que se a gente conseguir Achar todos os cristais Místicos Espalhados aqui Por toda essa região Mística Da Shumi Labs A gente conseguiria Produzir tamanho Elemento Que conseguiria Aprisionar o Herobrine Até mesmo impedir ele De fazer qualquer outro Mal ao mundo Então aqueles cristais Miseriosos que a gente está achando É pra isso? Exatamente Aquele cristal que a gente achou Se eu não me engano Naquela dungeon lá Do Centauros A gente descobriu A Pandora Box É pra isso Aquele cristal que a gente achou No esgoto Quando a gente virou Lepisma Pra matar o Splinter É pra isso E tudo isso Agora fez sentido Porque o Kono Ele meio que Eu acho que ele Analisou um dos cristais Viu seus elementos E viu que se a gente juntasse Vários elementos Dessas famílias de cristais A gente poderia criar Um outro elemento Que salvaria a gente Da destruição do Herobrine A gente poderia aprisionar O Herobrine Esse cristal, entendeu? Ih rapaz Também que gostei Legal né E ele já criou Uma sala de cristais Pra gente poder colocar Os cristais E guardar e organizar Eles certinhos É isso que a gente vai fazer Nesse episódio Ih rapaz Então tá bom hein E lembrando que a gente Tá com essa capinha agora Galera Porque lançou um novo jogo Da produtora de Minecraft Que é o Skrulls Deitam muita essa capinha aqui Pra divulgar o jogo Exatamente Sou propaganda não Sou merchandise não E galera Daqui a pouco a gente também A gente vai falar Quais foram os dois indicados E dois selecionados Hoje do time do Tomate E os dois indicados Do time da Maçã Se quiser ser um dos selecionados É só comentar o seu nick Lá na sessão de comentários Do Facebook Ok não do Youtube Tem que ser do Facebook galera Exatamente No Facebook Ó então vamos lá moço Ó a sessão de cristais É a sessão Não é a E É a G Nossa mas tá grande esse trem Tá ficando grande E o que aconteceu com o negócio Das abelhas Eu quero ver depois Vamos dar uma olhada agora Vamos É a sessão de cristais aqui ó Tanto é que tá falando assim A área dos cristais Ó como já fez aqui A região Vamos lá então Dar uma olhada aqui Nas abelhas Deixa eu dar certo Tem que fazer um leparkour aqui Sem como Mas como que a gente vai voltar depois Moço como que a gente volta depois Relaxa Tem um plano Ok Ih rapaz Bom a zona dos A zona das abelhas Era aqui ó O colo pelo jeito Ele fechou toda a fábrica hein moço Ele trancou a gente por dentro Deu colo Tá com medo também hein Ixi Meio suspeito Deu com ter feito isso hein Nessas abelhas Ah já tem um lookblock ó Queria só Tem um lookblock ali Tem bom Então pelo menos A região das abelhas Tá trancada Deixa eu ver aqui Bom e ó E a fábrica pelo jeito Mas vai continuar progredindo Pra essa direção hein Talvez a gente podia tomar Uma curva agora hein Tá indo muito reto hein Realmente hein Poder ter feito uma curva Vamos ver É só conversar com o colo O que ele faz É e agora moço Como que a gente volta Ih rapaz Esse bloco é meio difícil Quebrar hein Hum Você tem uma picareta não Hum Não Mas eu tenho um bloco De cristais Mas aí que tá Não tem como usar ele Porque a gente vai usar ele depois Eita galera Tem um plano Você tem saia moço Que plano é esse Você usa saia Não É um bom plano Tem que mandar o colo consertar É depois tem que pedir pro colo consertar Mas então Vamos lá na sala de cristais Mike Você tem algum cristal? Ih Rapaz Não tem né Então Eu tava Eu saí de casa Eu tava E passear E deixei meus cristais em algum lugar Não sei onde eu coloquei Bom Eu perdi meus cristais Bom Eu tenho dois cristais aqui Do fragmento do verde Ok Que é esse aqui E também tem o do azul Então do verde Eu vou colocar aqui ó Eu tenho esses dois Aqui ó Então eu vou colocar os cristais aqui Tem um baúzinho em casa Que eu vou colocar E eu tenho três aqui Seis no caso Aqui ó Um, dois, três Pronto Aqui então tá os fragmentos de cristal Do azul e do verde Ok Eu vou guardar esse aqui também Do azul que eu tenho aqui ó Que eu não sei qual é Então eu acho que são três Ou quatro hein moço Eu acho que são três Sinceramente hein Três de cada um A gente tem que pegar também O do roxo O do amarelo O do laranja E o do vermelho Vermelho Pegando todos esses cristais galera Vai ser gerado e criado aí Com a ajuda do colon Esse cristal branco Que vai ser uma força aí Que a gente consegue Quem sabe talvez aprisionar O Herobrine aqui dentro Nossa Isso vai ser bom hein Mas pra fazer isso A gente tem que fazer o Herobrine Vim pra gente Ou a gente procurar o Herobrine Eu acho que ainda Aquela ideia da gente se juntar Aqueles adolescentes Ou pelo menos saber Onde os adolescentes estão É uma boa ideia Porque já que eles estão O Herobrine tá tipo Procurando vingança Em relação a esses adolescentes Se a gente tiver onde eles estão Logicamente o Herobrine Também vai estar né Isso é verdade Isso é verdade mesmo Então O moço tem um presente pra você Ok O que é isso? Ficou bonito Ficou bonito? Ficou bonito Vou andar de saia Porque eu sou sueca agora Sueca anda de saia Ok então Ok então Vamos lá Mike Então Falar quais foram os Ó Mike Outra coisa galera A fábrica tá totalmente fechada Nossa Eu queria ver a biosfera É então A biosfera aqui ó Tá totalmente fechada Tá vendo com grátis ó Não tem como passar O Colum fechou todas as saídas Da fábrica Realmente quem tá aqui não sai Quem tá fora não entra Tô preso aqui dentro A gente tá preso aqui na fábrica Eita Sabe o que é que eu vou lá dentro A gente tá preso Da nossa liberdade Né então É isso aí ó Falei e vou embora Porque é uma verdade Então vamos lá então Aqui ó Você quer selecionar Quais foram os dois selecionados Do Tomate primeiro Eita Deixa o da maçã Primeiro né galera Porque o da maçã Tem que dar chance né Vai ser primeiro Ou ser a primeira Ok vou falar da maçã então Abre a porta aí moço Abre a porta aí Então o cara não sabe Abre a porta A própria porta Aí boa Então galera Estamos aqui No time da maçã É o time mais bonito do mundo Bão pra vocês Bão Tô bom Vou nem entrar aqui Tá todo mundo bom Olha só Olha aqui ó CL CL Chumelabs Ó Chumelabs Ó Chumelabs 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 Na bunda Né então Olha que legal Então tá todo mundo aqui galera E vamos lá então Começar pelos nossos dois indicados De hoje Do time da maçã Do time do Tomate Começando pelo time da maçã Se você talvez não seja selecionado hoje Não desista Continue mandando comentários Lembra que também Tem muita gente que tá ficando triste Mas que brava com a gente Tá falando assim Ah Vocês nunca me escolhem Galera É a culpa da nossa A gente tem tipo 4 militares por vídeo Igual mega cena Você tem que ter sorte Sim tem que ter sorte Então vamos lá então O primeiro escolhido de hoje Que mandou um texto bem legal Teve mais de 116 joinhas No texto Caraca Bastante né Eu não vou ler o texto Porque senão vai ficar muito grande E a galera tá falando Que ler os textos Vai demorar demais É o Kirmit123 Ok Kirmit123 Ele falou Ele fez um texto bem legal Sobre porque ele queria ser Do time da maçã e tal Gostei bastante E ele foi selecionado então Para ser do time da maçã E olha aqui Mas que tá de terno hein Nossa Cici Tá bem arrumado hein É então Tá arrumado hein Pra matar todo mundo Tá cheiroso Tá cheiroso E esse aqui foi o primeiro Selecionado de hoje Galera do Kirmit E o segundo Selecionado Na verdade a segunda Selecionada de hoje Que também mandou um texto Bem legal É a Larissa Underline Player Exatamente Galera Larissa Underline Player Ok E o que que a Larissa disse A Larissa disse Que queria entrar no time da maçã Com a ajuda do seu líder PECCW Pra derrotar O lixo do tomate Praticamente é isso Não O lixo do tomate não A fruta verdadeira É beleza A fruta verdadeira Ok então E esse aqui é a skin Da Larissa Underline Player Legal A skin dela verdinha Parece que tem um Parece que tem um Não é um Um tomate O que? Isso é um tomate Não É um tomate De lado Olha aqui Pera aí Olha pro meu lado E olha pra estranha Tá vendo que esse verde Da folha É igual o verde do tomate Meu Deus Larissa Você não fez isso Não quer dizer isso Larissa Não quer dizer isso Significa o tomate Mas agora vamos lá Pra base dos campeões Já estamos na base dos campeões Não é que não Não é que não É virar na skin aqui Virar na skin aqui Vamos lá então Então galera Muito obrigado a Larissa E o Kirmit123 Que foram selecionados Os episódios de hoje Do time da maçã Se vocês podem continuar Mandando aí As suas sugestões de nicks Na descrição do vídeo Tem um link pro facebook Que vocês acessam no facebook Aproveita e curte a nossa fanpage E também Ui rapaz Que orgulhinho Andando ó E tá aqui ó Já a Dilma aqui com Com o Lula E o Poseidon Tá ali já E o Poseidon Só nadando ali hein E a Dilma Não Ih rapaz O time O time O time O time Meu Deus Me ajuda O que eu vou fazer Ó galera O time da maçã inteira Se rebelou Acabou brincando Sentei Sentei O time da maçã Do tomate Se virou contra um bike Galera O time O time do tomate Não aprova O próprio líder Peraí Já que você falou isso Vai lá dar um tapa No time da maçã Não Não vou fazer isso não Dá Dá Você acha que eu sou louco De bater nos meus próprios irmãs Nem que tá Eu não bati na Dilma Eu só dei uma coçadinha Na verdade a Dilma manipulou eles É beleza Onde você tá moço Eu tô chegando Tô chegando já Ok então Mas galera Vocês viram aí E depois vocês podem tirar As suas próprias conclusões Em relação Se o Mike realmente Comanda o time do tomate bem Vocês perceberam que o time do tomate Bateu no Mike Que nem louco Né E enfim Vocês tão vendo Até o Tic Bateu no Mike E olha que o Tic Fica tendo Tic Peraí Mas diz uma coisa Eles não bateu no mim não Sabe por quê? Tava brincando com eles Tava brincando? Tava brincando aí Eu tava tendo o PVP Pra treinar as habilidades deles Você treina habilidades Para os soldados? Não Por isso que eles perdem Tudo Eu empate no meio Eu vi o que não tá batendo Eles sabem o que é brincadeira É aí Mike Link Jr Vamos lá então E aqui tá O primeiro Peraí Aqui não O primeiro selecionado É O Perseguidor Caraca Ele disse que vai perseguir Todas as maçã Dizimá-los com seu pé Cara Bem Bem da hora Chapéu Cueca igual a minha Ih rapaz Eu tô meio que sem cueca Tem que tirar esse jaleco Mostra a minha cueca E aqui Vai te dar o perseguidor Legal Primeiro selecionado Tem outro Que é o Febrandão Ele a gente colocou Uma vez Há muito tempo atrás E olha o que tem Atrás do skin dele Não Peraí Peraí Cês sou eu? Com o X Tá de sacanagem Febrandão Você é mesmo Não Peraí Aqui O time do Tomate Muito bom Esse aqui Tem skin de mulher Não sei porquê E tá com o jaleco Só que faltou o verde Aqui ó Febrandão Faltou o verde Mas achei legal Por causa que ele tá Com o pé Que tu dava ali Com o X Eu achei engraçado Mas galera Então esses foram Os dois selecionados Do time do Tomate O perseguidor Febrandão Kermit Kermit 1 2 3 Larissa Players Foram os 4 selecionados De hoje Por que Não teremos a seleção Do Conno Galera Por que O Conno Estará resolvendo Os problemas relacionados A Como que fala moço A nossa viagem Que a gente vai viajar E tentar achar o PR E perguntar O que aconteceu Exatamente Então no próximo episódio O Conno vai solucionar Duas pessoas a mais Ou seja Você 4 Pra Ficar balanceado As seleções Dos personagens Esse homem tem um K Você quer de Conno Talvez seja um K De Conno Legal hein Olha o Lianona Também Que skin do Machadão Atrás Que da hora O Hanna Quer dizer família E família Quer dizer nunca mais Esquecer ou abandonar Mas enfim Esse episódio De Chumelabs A galera vai ficando por aqui E desejamos a todos vocês Uma boa sexta Lembrando que amanhã Sábado teremos um episódio De Chumelabs Onde partiremos Nossa viagem E é legal Porque sábado É um dia ele é feliz Eu sei que tem muita Dita de férias Mas um dia é legal É um dia muito ótimo É um dia ótimo Então galera Boa sexta pra todo mundo Lembrando que esse vídeo O Chumelabs Saiu às 3 da tarde Devido a um problema Que a gente teve Pra enviar o vídeo Meio dia Então meio dia Teve um vídeo De... Como que era o vídeo? Batalha decisiva né? Sim batalha decisiva Sim batalha decisiva Foi um vídeo muito bom hein Eu acho que você esquece Volta lá no vídeo E é tipo E eu Batista E o JV gravou Porque o PEC Meio que teve problema A gente teve que gravar Então foi muito bom Foi bom Eu tava com dor de cabeça Não deu pra gravar na hora Mas então hoje A gente teve vídeo meio dia O Chumelabs Às 3 Às 6 da tarde Vamos ter um jogo diferente Não vou falar qualquer Porque é surpresa E amanhã O Chumelabs volta Até meio dia novamente Ok galera? Então é isso Até o próximo vídeo E até mais Tchau Até mais galera Tchau